Minha esposa e eu usamos os óleos essenciais. Trabalhamos com a do Terra há quatro anos. No último ano me envolvi bastante com o Aroma Touch e tive a grande oportunidade de ir a países diferentes e compartilhar com muita gente a técnica Aroma Touch. Penso no Aroma Touch como um recurso múltiplo porque pode ajudar em muitos aspectos diferentes. Se eu vir uma pessoa que está tendo um dia ruim ou procurando uma maneira de se acalmar, essa é definitivamente uma maneira de levar a técnica ao lar de alguém que irá se beneficiar do que ela tem a oferecer. Todos enfrentam problemas na vida, no trabalho, na família ou onde quer que seja. E ser capaz de ver que essas pessoas têm uma mudança real do momento em que se deitam até o momento em que se levantam é algo que me faz bem. Então eu me beneficio e também dou algo a elas. Eu adoro o fato de ter uma maneira de deixar meus filhos animados para passarem um tempo comigo. Se eles estão chateados comigo, por qualquer razão, posso perguntar, quer que eu aplique a técnica Aroma Touch? Ou eu posso aplicar a massagem nas mãos? Então eles sempre ficam animados para estarem com o papai e isso me dá uma oportunidade a mais de estar com eles. Isso sem falar das outras oportunidades e bênçãos que vêm da aplicação da técnica. E aí Obrigado.